Fala, rapaziada, aqui Avenida das Américas, caminhando lá para um restaurante, um ponto de encontro, né, marcado pelo nosso querido Paulinho, Paulinho, ponta esquerda ensaboado, daqueles bons, que pegava a bola, a torcida levantava, né, porque sabia que ia aprontar uma. Paulinho, Paulinho foi campeão de juniores, né, com Jair Pereira de técnico. Jair Pereira adora o Paulinho, adora, adora o Paulinho. Foi campeão da seleção de juniores, aquele gol de pênalti do Giovani, né, sofrido pelo Paulinho. Depois, nesse mesmo ano, foi campeão pelo Fluminense, teve título do Fluminense que ele fez o gol de falta em cima do Bangu. Depois, Jair Pereira levou ele, ó, para onde? Olha para onde Jair Pereira levou ele. Acabou sendo campeão lá também, o cara pé quente. E aqui, ó, é o tricolorzão da Laranjeira, né, ele foi campeão. E a gente vai agora lá para ouvir essas histórias de um ponto ensabuado, que todo torcedor ama. Valeu, rapaziada. E aí, meu pé inicial. Tudo bem, amigão? Isso. Beleza. Beleza. Beleza? Ainda vai lá para aquele, hein, cara. Tudo bom? Tranquilo? Tranquilo, amor de Deus, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Isso é nóis, pô. É Corinthians. Eu só joguei em time pequeno, é Corinthians. O Vasco eu não joguei, não. Só isso aí, meu querido. Flamengo, né? Aqui, aqui, pelo amor de Deus. Olha, esse aqui, cara, esse aqui tá tá. Tá, tá, cara, é desses caras assim, que também, grandes agregadores de peladeiros, né? Isso, isso. Todo mundo reúne samba, futebol, né, e felicidade. Felicidade, muita. Depois vamos falar aí só com o Paulinho. Isso. Você já viu o Paulinho jogando? Já, pô. O nosso irmão, pô. Mas no teu time... Joga no meu time, do meu lado, do meu lado, claro. Não pode jogar com ele. Eu sou o Claudinho, apresentador por um dia da... Museu da Pelada. Aqui é o Bruxa Pisco. A bola bate nem sabe onde vai, entendeu? Mas tem setecentos de gol lá no sítio. Monecão do Pocho ali, ó. Cadê? O Mauro Poeta. Mauro Poeta. Orelhudo. É só ver orelha dele, é só ver orelha dele, ó. Esse aqui é o nosso Tucanelli, mas é muito conhecido como Zico. Que joia. Isso aqui é o nosso Zequinha, ó. Chuta bem pra caramba, é. Só não acertou o gol, né? E esse aqui é o Carreirinha. Não toca pra ninguém. Mas nem teixeira, não. Corre pra caramba. Esse aqui é o nosso Cabeçudo, ó. Por quê? É só ver o tamanho da cabeça desse rapaz aí. Deixa aí o Vlad. Vlad, o Vlad. Ele é esse, velho. Ele nunca mais esqueceu. Ele nunca mais esqueceu, ó. Mas conhecido como Ceará. Dom D'Arte do Vinho. Esse aqui, ó. O maior centroavance que nós temos. Que estandarte de ouro, rapaz! Tatá! Vão de ouro, Tatá! E quem vos falha é o Caolha. Amém? Para, né? Valeu! 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 Vão falha pra gente aqui a relação de vocês com Paulinho. Como é que é isso? Como é que vocês conheceram? O Paulinho é irmão do Zeca aqui, né? O Zeca joga bola também? Joga. Joga no Fluminense. Quem joga é ele. Eu dou exibição. O Zeca jogou com ele até que ano? Até que ano. Ele é mais velho. Entendeu? Então eu deixei ele ir. Mas o solta... Eretória diz aí. Fazer o quê? Fazer o quê? Quando ele explodiu, eu cheguei. Cheguei, sentei aqui, não saí nem. Mas como é que você conheceu o Paulinho? Conheci o Paulinho na noite. Na noite. Verdade. Verdade. Não. Barril oito mil. Barril o seu barril oito mil. Aí o Paulinho falei assim, a gente tinha pelado no Curupaiti. Mas ele jogando bola? Jogando bola. Tava no Palmeiras. No auge. No auge. Aí eu falei, Paulinho, joga uma pelada com o teu parceiro aí. Ele falou, vamos. Porra, quando ele entra em campo, quem tava? O Durval. Falei, Claudinho. Mano, eu curto. O bicho vai jogar uma pelada. Eu pego esse Durval. Esse cara marca pra caralho, puta. Final. 1 a 0 gol do Paulinho. Então tá, como é que você conheceu o Paulinho? Pode falar mesmo? Pode. Paulinho é um grande irmão, parceiro, amigo. Nosso aí. E estamos aí. Toda quinta-feira ele vai lá na minha pelada. E sexta-feira a gente tem aqui. Nosso almoço sempre aqui. Tradição já? Tradição. Ele tá muito fácil pra tu fazer gol? Claro, porra. Ele é pago pra isso. Carreirinha, carreirinha. Como é que você viu ele jogando pelo Flamengo? Vi jogando pelo Flamengo, pelo Flamengo. Tudo que é time. Acompanho futebol desde cedo. Mas você ia no Maracanã porque assistia hoje? Não, nunca tive a oportunidade de ver ele jogar. Porque na época eu morava na Bahia. Quando eu vim conhecer ele, infelizmente, ele já tinha parado de jogar. E o Zé que havia com um anjo? Você ia assistir ele por onde mais? Na casa. Ele tava no Maracanã. Ele tava assistindo ele no quarto da sala. Eu assistia ele todo dia. Não largava ele. Não. Tem uma história pra contar. Pode contar. Pode contar. E é verdadeiro. Vocês podem perguntar a ele. Vocês devem saber. Quando ele fez o gol do Tri, estávamos em casa, na quinta ou na sexta, assistindo o Globo Esporte. E final dos campeonatos regionais todos. Daqui a pouco, tamo lá sentado vendo, sai um gol, acho que do Sidney, do São Paulo. São Paulo campeão, gol, ele vira pra mim e fala assim. Vai perguntar a ele aí, vai vir aí. Porra, deve ser. Porra, fazer o gol do título, né? É, Paulinho. Infelizmente, não vai ser essa porra. Tu tá na reserva, caralho. Porra, tu como é que vai fazer o gol do título? Tu tá no banco, caralho. Porra, ela deve ser foda. Passou. Quando treinar, domingo. Tá bom? O Tato Pipocava, que não jogou uma final. Pipocava, tá falado. Não jogou nenhuma. Tri campeonato, toda final que jogou pra Paulinho. Mas tudo bem dessa porra, palavra, cara. Entra Paulinho, um a zero, Bangu, dá o passo pro Romerito, um a um. Eu tô no Maracanã, não. Falta, eu falei. Caralho. Daqui a pouco ele fez o gol do Tri. Quando ele fez aquele gol, eu falei, caralho. Só lembrou da Redenha. Só lembrei disso, só lembrei disso. Mas ainda tinha mais jogo. Quando acabou o jogo, quando eu cheguei no vestiário lá, que ele me viu. Falei. Babaca, eu tô na região, mas eu fiz o gol. Desculpa aí, desculpa aí. Porra, história verdadeira. Isso é uma história verídica que ele tá aí pra contar quando perguntar a ele. Pô, mas a gente conversando em casa... Agora, ele batia a ponta? Ele treinava muito, mas como ele não jogava muito, assim, ele tava no segundo tempo, então ele... Mas todo mundo via ele bater falta. Tanto que o Deley pediu, o Deley pede ao Jandir, deixa o Cascata bater. E o Jandir, com chucos, ele era grosso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí a barreira fechou, então vai você. Ele foi. Moleque, vai você, moleque. Ele fez aquele gol aí. Pra história. Mas ele treinava pra caramba. Vive o senhor Varela. E ele treinava com o Getúlio, que jogou com o Gilmar, que era o goleiro do Bangu. Ele treinava, ele ficou treinando e o Getúlio falou, ó... Se tiver a oportunidade de bater uma falta, o Gilmar, ele ia dar um passeio de sair. Então ele ficou com aquilo na cabeça, né? Chegou na hora e aconteceu. É cabeça não, né? Nelsinho, Nelsinho. Nelsinho. Porque dá vontade, porque dá vontade, porque dá vontade, porque dá vontade. Conheci o Paulinho há muitos anos e tal. E o Paulinho era craque titular do Bahia Oito Mil, velho. Lá que ele era parceiro do Anderson do Molete, que me apresentou. E era... É bom! Ele dança bem, né? O quê? Dançarino. É o melhor, rapaz. É o melhor. Eu não era fã de pagode. Todo mundo sabe que... Era não. É, né? É, é. E até hoje é o cara... Pé de valsa. Pé de valsa? Pé de valsa é pouco. É mesmo, né? É. E aí, como é que conheceu o Paulinho? Rapaz, eu conheci o Paulinho em dois dias. E isso tem história? Aonde? 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 Eu era corretor do zoológico na época, entendeu? E o Paulinho veio trabalhar comigo e a gente com anos e anos juntos de avisar, de viagem, de parceria e até onde está junto aí. E você conheceu como? Aqui? Não. Conheci o Paulinho lá no mercado do produtor. ali na barra. Mas vi ele muito jogar. E hoje é um grande amigo, irmão. Eu, o Zeca e ele, a gente tudo é de irmão. A gente gosta muito um do outro. Pode. Tem um prazer de ter um cara como o Paulinho, como amigo. Todos na mesa são irmão, parceiro, com todos os entes aqui. Nada melhor que isso, né? Amizade, né? Toda sexta-feira é muito dia que eu paro o meio-dia pra estar aqui com meus amigos. O Paulinho, uma pelada nossa de, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos no velho. Eu cerquei o Paulinho lá na bandeirinha do corno. Você vê que o biotipo é do marcador? Ia ser muito difícil. Dava mais, tava mais fino na época, né? 15 anos. O Paulinho aqui tu não vai passar que vai tomar ali porrada. E a cabeça? Vai tomar porrada. Fecha a caneta que lá vai embora. Eu fechei a canetinha e tal. Meu irmão, ele fazia assim, fazia assim. Tu vai... Já tava com o cotovelo, né? Preparado por dois lados, por onde ele pôr a bela pra dar uma voadora nele. Meu irmão, quando ele deu uma, deu duas, ele botou debaixo da caneta. Eu fui com o cotovelo, com a mão, ele foi por trás dali. E aquele filho da... Eu fui atrás dele pra dar firme nele. Pra dar firme nele. Não teve jeito. Ele falou, filha, não falei? Não falei? Aí eu falei, fiquei puto com ele. E a galera foi pra... Ah, Leuzinho, pega ele, pega ele. Eu fui pra pegar. Mas não teve jeito lá. Ele era rápido pra casa, muito rápido. Nossa história boa dele também foi no... Do goleiro. Do goleiro. Do goleiro. Do goleiro, meu irmão. O goleiro falou assim. O cara lançava a bola assim lá no... O Paulinho falou assim, meu irmão, bota no chão, vamos jogar. Aí o goleiro pra ele, tu jogou aonde, porra? Mano, cura, porra. Tá bom, meu irmão. Porra, melhor tu... Tá bom, faz o que tu quiser aí. Acabou o jogo. Tinha um churrasquinho, uma cervejinha. O goleiro deu um azar do caralho, parceiro. Tava passando lá no baú do esporte. É... Fluminense e Bangu. O goleiro sentou do lado dele. Aí o goleiro... O cara vai... Paulinho batia falta, o goleiro olhava pra ele assim... É você que tá lá. Pô, desculpa, tu jogou pra caralho. Pô, tu jogava pra caralho. Desculpa aí, foi mal. Agora, Zeca, como é que foi a infância de vocês? Era onde? Como é que vocês... É, na Vila da Penha. Ele... Correndo atrás de pipa. E pipa e eu falava, Paulinho, a pipa tá longe, deixa comigo. Voltava duas horas depois com a pipa na mão. Falei, como é que foi essa porra, maluco? Ele parava... E muita pelada na rua. Aonde era pelada? Por isso que nós fomos craques. Claro, mas... Pelada na rua, descalço e pá, e pelada e vamo e... Aonde ele falou que queria saber aonde? Vila da Penha. Mas no Campinho lá ainda existe? Acabou tudo, mas tinha muito. Tinha muito. É, o campo do Corizonte, Setel... Setel era bom demais. Mas a gente gostava de jogar pelada na rua, no asfalto. Despeladinhas... Descalço aí. Descalço! E quem é que descobriu vocês? Cara, o meu tio... Roberto Avalenga e o meu pai, Paulo Avalenga... Roberto Avalenga e o meu pai e o meu tio, só que o meu tio é muito mais antigo de Fluminense... Há muitos anos... História, hein? História, hein? É... Levou... E levou o meu irmão pra treinar lá no Fluminense no futebol de salão. Dali ele foi indo... E foi embora. E foi embora. E virou isso aí que vocês já sabem que realmente... E essa história de começar no salão me dá também... Ele começou no salão. E jogava muito... E você também fez salão? Não. Eu já fui direto porque era muito bom, né? E você jogou até que ano? Eu joguei até Júnior. Aí depois... Tem uma criação, né? Jogou a camisa... Joguei infantil, juvenil, Júnior... Agora, no ano que ele foi campeão mundial... De Júnior. Ele foi campeão também pelo Fluminense... Ah, ele foi campeão mundial de Júnior em 82... 82... Acho que foi... 83... 83 foi o primeiro campeonato do Fluminense. Ele foi campeão mundial de Júnior em 82... Em 82... Em 82... E veio direto pro Fluminense. Quando ele fez aquele gol, ele já tinha sido campeão de Júnior... Não... O Fluminense foi 83... O gol do Tri foi em 85... Ele foi campeão em 83, 84, 85... Não, mas ele foi campeão do Júnior pela Seleção em 83... 83... 83, 82... Eu não tô recordando... Foi em 83... Foi em 83... Foi em 83... Então, aí ele veio direto pro profissional... Porque ele ainda tinha estado de Júnior... Vem direto pro Fluminense... Já chegou pro Moral... Aí chegou pro Moral... E jogou... E a sacanagem de tirar ele do avião? Tiram ele do avião? É... Fizeram uma sacanagem com ele... Porque ele ia disputar uma Olimpíada... E o Manuel Schwartz na época... Tirou ele de dentro do avião... Porque na época não era assim... Foi o time do Internacional mesmo? Foi o time do Internacional... Jair Pisserga... Ele tem muita história dele... Tem uma história minha com ele... Que vocês podem buscar no YouTube aí... Que foi o seguinte... Ele tava vendido pro São Paulo... Na época... E... É... Vilela... Vilela... Vice-presidente do Fluminense... Pediram ele pra jogar... Já assinado... Já foram no hotel... Copacabana Palace... Fizeram tudo... E ia ter um jogo... Carlos Alberto Torres... Pediram pra ele jogar... Ele jogou de ponta direita... Contra o Flamengo... Esse jogo... Ele deu um drible no Aldo Alberto... Que o Aldo Alberto caiu... Cruzou... O Oscar fez bicicleta... Vocês podem puxar aí... E... Ele já tava vendido... Porra... Ele fez esse gol... Quando eles soltaram... Na semana... Que o Paulo tava vendido... A torcida... Queria quebrar... Laranjeira... Uma confusão... Do caramba... E ele querendo ir embora... Porque tinha aquele negócio de tato... Ele querendo ir embora... Ele querendo ir embora... E ele querendo ir embora... Querendo ir embora... Aí rapaz... Era a gauchada que furiu... A diretoria... Pipocou... E voltou atrás... Voltou atrás... E vendeu... Rapaz... Ele virou uma fera... Aí teve um jogo no Maracanã... Que eu não me lembro com quem era... Eu tava assim... Num bar... Numa festa... Com uns amigos... Não, não... Contra o Flamengo... Foi que ele fez o gol... E não deixaram ele sair... Aí teve um jogo na semana seguinte... No intervalo... No final do jogo... Foi não entrevistar ele... Aí ele falou assim... É... Porque aqui só tem safado... Eu tava vendido... Não deixaram ele sair... Pena... Que eu não tenho um irmão bandido... Pra dar um tiro na cara... Desse... Desse... Tiro na cara... Desse... Vilela... Porque o que fizeram comigo... Papai... Eu não tô sabendo de nada... Daqui a pouco... Vem um pra mim... Aí Zeca... Tu tem irmão? Foi meu... É você mesmo... Vai matar o cara... Não... O teu irmão deu entrevista lá... Falou que queria tomar um bandido... Fazer um tiro na casa... Que porra é essa? Eu não tô sabendo de porra nenhuma... Quando eu fui ver... Foi isso... Falei... O Paulo... Tá maluco... É que eu chutei o balde... Estava revoltado... Está aí... E a do Emil... E a do Emil... E a do Emil... E a do Emil... Emil Pinheiro... Emil Pinheiro... É outra bola... Fala aí... Fala aí... Fala aí... Emil Pinheiro... Emil Pinheiro... Ele tava no Corinthians... Com Jair Pereira lá... Tinha assim... São parceiros, né? São parceiros... Mas ele queria voltar pro Rio... Carioca, né? Esse aqui é o melhor... O rapaz jogava lá... Mas vinha final de semana... Aí... O... O Botafogo... O Botafogo querendo ele... Aí o Emil Pinheiro... Marcou uma reunião... Ele tinha lá um secretário... Lá em São Paulo... Mas... Meu pai... Seguia muito ele... Aí... Marcaram uma reunião... Na casa do Emil Pinheiro... Aqui no... No Atlântico Sul... Uma casinha modesta... É... Um apartamento... Que eu me perdi lá dentro... Com o Mordom... Resumindo... Aí... O meu irmão falou assim... Bom... Vamos lá... Aí foi... Meu pai... Eu... Esse... Que representava ele lá... E o Paulinho... Aí fomos lá na... No apartamento do... Do... Do seu Emil... Chegou no apartamento do seu Emil... Atendeu o Mordom... Meio Mordom... Daqui a pouco vai virar carne assada... Doutor Emil está aguardando vocês... Andamos pra caramba... Eu não tô num apartamento... Eu tô num... Quinta da Boa Vista... Estucou a fome... E... Deixou a gente... Botou a gente numa sala lá de reunião... Aí botou numa sala... Tinha uma mesa com comida... Bebida pra caramba... De sentada... Eu tava com uma fome... Já trabalhado de dedo... Aí... Tinha uma lojinha lá... Só de carro... Eu... Porra que comida... Aí eu virei pro meu pai... Tava eu... Meu pai... Falei... Pô... Pai... Comida aqui... Vou pegar o meu pai... Pera nada não rapá... Falei... Falei... Porra... Tá tudo aqui... Pô... Eu com uma fome... Pô... Daqui a pouco vem o seu Emil... Pô... Aí... Seu Emil sentou... Pô... E eu ali querendo comer... Mas o Emil Marlândia anotou logo... Pô... Vocês podem pegar... Obrigado doutor... Pô... 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 Aí eles começaram a conversar cara... Aí... Aí o Emil... Contou a história dele... Da vida dele... Pô... Aí ele falou... É Paulinho... Realmente eu tenho interesse em trazer você... Mas... É... Eu vou ligar pro... Jair Pereira... Pra ver se o Jair te libera... Aí ele virou pro Jair Pereira e falou assim... Jair... Eu tô com o Paulinho aqui... Teu garoto aqui... Ele quer voltar pro Rio... E a gente queria ver se tu podia facilitar... Aí o Jair falou... Pô... Tá bom... Mas... Quem é que o senhor quer dar de troca? Aí ele falou assim... Eu tenho um elenco todo... Só não posso... Paulinho Criciúma... Marinho... Mauro Galvão... O resto... Tu escolhe três... Ele queria Paulinho Criciúma... Aí ele virou e falou... Quero Paulinho Criciúma... Eu tenho meu Paulinho Criciúma... Não pode... Eu venho né... Paulinho Criciúma... Mas não pode... Aí ele pro Jair... Pô... Então tu não quer vender o Paulinho? Não quero... Você que quer... E começou aquilo... Aí ele chegou lá... E não deu caldo... O Paulinho até ficou um pouco decepcionado... Que ele queria vir pro Rio... Eu sei que eu comi pra caralho... Pra mim deu tudo certo... E quase que ele jogou no Botafogo... Tu ia gostar muito... Tu ia gostar pra caralho... Ô Zico... Zico... Tu... Tuca Negri... Tuca Negri... Mais conhecido como estilo Zico... Tuca Negri... Tuca Negri... Tuca Negri... Tuca Negri... Tuca Negri... Tuca Negri... Como é que te conheceu o Paulinho? A minha história com o Paulinho foi... Foi... Foi muito legal... Porque a gente se conheceu no Viajandão... Que era um... Pô... Que ótimo... Que ótimo... Que ótimo... E a gente começou a bater papo... E um dia eu cheguei pra ele e falei... Pô Paulinho... Tem uma pelada ali na... Gama Filho... Na Vila Olímpica da Gama Filho... E... Pô... A gente faz uns joguinhos lá... Se quer dar um pulo lá... Ele falou... Eu vou... E ele morava na Passaria... Passaria... Que era caminho da casa dele... Vou... E aí ele foi lá... Jogou essa pelada e o... E gostou muito... Né? E a gente fazia uns jogos contra as seleções... Do interior do Rio... Essas coisas... Time de Várzea... Mas era um time muito bom... E o nosso time também era bom... Porque era o pessoal que disputava universitário... E ele adorou... E era toda quinta-feira... Então toda quinta-feira... Ele saia do treino... E de vez de ir pra casa... Ele entrava lá... E o... Sol Varenga... Ô meu pai... Começou a procurar o Paulinho... Né? Pô... Paulinho não chega? Caralho... Cadê o Paulinho? Aí perguntou o Paulinho... O Paulinho falou... Comigo ali no... Na... Gama Filho... Não sei o que... Aí... Um dia tá lá... A gente pra começar o jogo... Paulinho investido... Sol Varenga... Você não vai jogar... Tem jogo domingo... Ele falou... Eu vou jogar... Aí... Não... Você não vai jogar... Vai se machucar... Não... Eu vou jogar... Eu vou jogar... Aí... Brigou... Brigou... O Sol Varenga foi pro banco... Lá... Ficou... Pedra a vida... Paulinho entrou em campo... Quando deu 10 minutos... O Sol Varenga... Corria do lado do... Do campo... Virou treinador do time... Vai... Vai... Toca no Paulinho... Cruza... Lança... Lança... Vai... Aí o Paulinho... Pra mim no campo... Olha lá... Tá vendo... Olha a situação... Agora que tomou... E foi assim que... É... Eu só vou terminar ali a fila... Cada um... Já falou como é que se conheceu... Já ouvi viajandão... Já ouvi barril... Não... A Maury deve ter conhecido da igreja... Não... Eu frequento várias igrejas... Agora é a vez dele... Do... Como é que é... Orelha... Doutor Peralta... Doutor Peralta... Doutor Peralta... O antigo Paulo Paiva... Também jogou no Fluminense... Conheci o Paulinho lá... Chegou lá... Naquela humildade dele... O caramba... E eu... Depois... Eu me afastei... Porque eu nunca joguei bola mesmo... Mas... E me desencontrei do Paulinho... Há muitos anos... Lateral isopor... É... Vai e não volta... E um certo tempo... Estou no hospital... Porque eu sou o Gardene Azul... Estou lá... Vendo um cara... Conversando... Vai e vai... Conversa... Vem... Paulinho Carioca... Essa foi a história de eu recontar o Paulinho Carioca... Sensacional... Mas é um cara que... Realmente jogou bola... Tem um... Tem um currículo... Estava com o Dejaí... Estava com o Dejaí... Estava com o Dejaí... Nesse dia... Pô... Eu falei... Peralta... Eu não reconheci... Porque há muitos anos que eu não a via... Depois dos quilômetros da Avenida América... Eu não a via... Fui rever ele lá no shopping... Passou a se encontrar... E hoje estamos até aqui nesse almoço... Maravilhoso aí... Que o Ceará... Que os proporciona... Hoje se encontra... Um jogador assim como o Paulinho... No futebol atual... Não... Eu tive o privilégio de acompanhar a carreira do Paulinho... Nessa época eu comentava futebol... E vi o Paulinho... Praticamente desde as categorias de base... Mas vi realmente... Ser amigo do Paulinho... Aqui... Já nesse nosso encontro... Foi atrapado... E no processo de 80... Legal... Vocês são travões com ponta... Dessa... Não dá pra desperdiçar nada... Obviamente que não né... Já tive até a oportunidade... De... Dos 700 gols que eu tenho na minha pelada... Lá no sítio da... Da minha amarela... Ele participou... Levei os melhores... Levei ele... Levei Tuca... Levei o Claudinho... Com certeza da turma aqui... Eu sou mais novo... Foi... Meu grande amigo aqui... O bonecão do posto... E a próxima vez aqui... Eu tive o privilégio... Hoje estou tendo o privilégio... De ter sido... Conhecido essa rapaziada... E ter sido abraçado... Acolhido por eles... E... Paulinho faz parte dessa história... Eu sou grato... De participar toda sexta-feira... Desse almoço... Maravilhoso... E aqui é... É... Paulinho que paga tudo? Pô... Porra... Se ele não pagar... Não tem jeito... Ele traz a turma toda... Aqui é um... Um alinhão... E eu sou muito feliz de participar... Agradeço a todos... Principalmente a ele... Que a gente... É... Se uniu mais... Por conta disso... Mas eu aproveitei... A oportunidade... De ter um jogador desse aqui... Que late lá... Levei na minha pelada... E ele... Com certeza... Quando eu fiz aquele cruzamento... Eu só botei... Queixo no peito... E talvez tenha sido... Gol... 628... E o nosso querido... O moleque do Bojo... O moleque do Bojo... O moleque do Bojo... Deixa você debuchir... O chão do Pedro... Eu tive a felicidade... De conhecer o Paulinho... Através de um amigo nosso... O Arinho... O Marquinho... Isso foi lá em Angra do Rio... Aí depois daquela época... Eu não sei... 10 anos... Sei lá... 15 anos... Dali nós ficamos aí... Irmãozão... Nós somos assim... Parabéns... Eu sou muito grato... E toda vez que eu te vejo... É... Esse beijo... Esse beijinho... Quando eu não dou beijo... Ele acha que eu tô com raiva de mim... É... O Paulinho é uma história longa... Primeiro... Sou tricolor... Acompanhei a trajetória dele... É no futebol profissional... Tive o prazer do... Pai dele... Ser padrinho... Meu padrinho de casamento... Enfim... E é esse grupo aí... Nós nunca jogamos pelada junto... Mas... Tenho chance lá... Naquele que eu tenho... Empurrar a bolinha... Também sem empurrar a bolinha... Mas enfim... Isso aí é um... Grande parceiro... Um grande amigo... Tá sempre aqui... Prestigiando o grupo... E é muito gostoso... Conver com o Paulinho... Um cara extremamente agradável... E um bom de bola... Quer coisa melhor... Paulinho... Queria que falasse... A importância do Jair Pereira... Na tua carreira... Pô... Esse foi o melhor... Esse aí... Como se fosse um pai... Eu devo... Muitas coisas... Eu acho que quase tudo a ele... Foi o cara que... Que me convocou... Aliás... Quem me viu primeiro jogando... Na verdade... Foi o Melo... Que era o preparador físico... Na época... Eu entrei no jogo com a América... Eu tava no banco... Eu tinha muitos jogadores... De Fluminense machucados... E na época... O Lula... O treinador era o Lula... Ponto esquerdo... Que também... Foi o que me subiu... Meu irmão sabe disso... E me... Me levou... Ele subiu do Júnior... Pro profissional... E... Tava um jogo lá... Contra o América... Ele me levou no banco... Com 17 anos... Era um garoto... E nesse jogo... O time do América... Muito bom... Era Gilberto... Gilson... Eloy... Enfim... O time máximo do América... Tava ganhando de 4 a 0... Do Fluminense... Aí... Ele foi... Me botou... Eu sofri um pênalti... E fiz... Uma jogada lá... Por exemplo... Foi 4 a 2... O Melo... Tava... 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 Tava preparador físico... Na época... Não sei nem que era o treinador do América... Mas o Melo era o preparador físico... E o Melo que me indicou pro Jair... Aí eu fui convocado... Foi a primeira vez que eu fui convocado... O Jair me levou... Pra treino... Porque na época... Tinha Sidney... Tinha... Paulo Egídio... Elinho... Só essas bagagens... Só isso aí... Só... E nós... Fomos convocados... Ficamos aí no Atlético Sul... Foi treinamento... Fui indo... Fui pra um torneio... No Paraguai... Nós fomos campeões... Enfim... Aí o Paulo Egídio... Não quis... Preferiu ficar no profissional do Corinthians... Né... Naquela época tinha isso aí... E eu fui pro Mundial... Fui... Melhor pontiqueta... Campeão... O Jair... De lá pra cá... Me levou pro Corinthians... Eu fui campeão... Me levou pro Flamengo... Eu fui campeão... Então... A maioria... A maioria dos times que eu joguei com ele... Eu tive a felicidade de ter sido campeão... E não só por isso... Mas acho que foi um... Acho não... Foi um dos melhores treinadores que eu tive... Pela maneira de lidar com o jogador... Pela maneira de... Batia na bola... Como... Como fazia... Não tinha... Quem era titular... Quem jogava bem... Então... É um camarada que eu aprendi pra caramba... Não foi só o meu treinador... Mas como... Como homem também... Me ensina muitas coisas... Uma pessoa que eu tenho o maior respeito... E o maior carinho... E aquela seleção brasileira lá... Que tinha Mauricinho de um lado... Não era... Pelo amor de Deus... Era Mauricinho... Giovanni no meio... Giovanni... Dunga, Giovanni e Gilmar... Mauricinho, Bebeto e eu... É o Jair... Que montou esse timinha aí... Era o Jorginho... Jorginho... Heitor... Hugo... Aluísio... Boni... Giovanni... E quem sofreu o pênalti? Esse que vos fala... É... 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 Não é,條... É... Não é, pô... É... Então a jogada... O Jorginho bateu o lateral pra mim... Eu... Ameacei que ia dominar no peito... E saía... Dribrei o lateral... Mas quando eu entrou na área... Mas eu tinha essa... Eu já sabia... Porque naquela época... Isso era um dom que eu tinha... Eu era o cara mais rápido... Então quando eu entrou na área... Tu dava sempre aquela... Aquela diminuidinha... Que sabe... O zagueiro... Então... Quando o zagueiro chegou... Eu cheguei primeiro... Aí ele sofreu o pênalti... O Giovani foi lá, nervoso daquele jeito que ele era lá, o Azteca tava vazio demais, ele bateu com aquele nervosismo todo lá, e graças a Deus nós fomos campeões, e foi a primeira vez que o Brasil até então não tinha sido, né, então foi a primeira vez que o Brasil foi campeão, um ano antes, não, dois anos antes, que ele tinha sido campeão na Argentina com o Maradona, essa era a seleção do Mundial, o ataque era Mauricinho, Vambasta e eu, foi eleito a seleção do Mundial. Paulinho, Paulinho, só que tá todo mundo perguntando, isso foi em qual ano? 83. 83. E você foi em 83 também? Então, quando eu voltei em 83, o Fluminense já me profissionalizou, foi quando eu disputava, a primeira final foi em 83, o gol do Assis, mas tem um porém, cara, eu fiz gol em todas as finais, em 83, 84, 85, porque em 83 no triângulo lá, foi Bangu, Flamengo e Fluminense, no primeiro jogo, nós e Bangu, foi um a um, Marinho fez o gol e eu fiz um a um, certo? Depois o Assis fez o gol no Filhol, mas se eu não faço aquele a um, não adiantava o gol do Assis. Exatamente. Então, eu tenho uma participação muito grande naquele jogo, entendeu? Porque em 84, foi Vasco, Fluminense e Flamengo, na gama do Vasco 2 a 0, um gol do Romerito e outro meu. Em 85, eu fiz o gol do Tri. Então, eu participei nos três campeonatos. Então, a minha vida ali deu uma graça. Só que o Fluminense não deixava nunca eu andar, pô. Eu não era titular, mas também não me vendia. Não era titular, então, isso causou um mal-estar pra mim. Você não tinha gostado bem leve uma vez, né? Não, com certeza. Eu falei que tinha que ter um irmão bandido pra poder... Falei? Não, porque foi... Olha bem, foi na emoção da... Por que que acontece? O São Paulo já tinha... Até então, eles conseguiram, né? Tu vai ser vendido, vai ser vendido. Tudo certo, eu ia pro São Paulo. Ia ter o último jogo da Libertadores contra o Ferro Carril. Mas o Fluminense já tava fora. Mas aí o Carlos Alberto Tocha, que era o treinador, né? Porra, você, porra, joga lá. Mas eu já tava negociado, não era nem pra me jogar, né? Aí ele falou, mas eu tô precisando, cara. Falei, tá bom. Aí eu sempre fui peladeiro. Eu sempre fui com os gostei de bola. O que que aconteceu? Eu falei, tá bom, capítulo. Mas já tava vendido, cara. Já tava tudo certo pra mim pro São Paulo. O que que aconteceu? Eu entrei no Maracanã. Simplesmente eu acabei com o jogo. Joguei e foi muito, muito, muito. Pô, quando acabou o jogo, o repórter veio. Já tava tudo feio. Eu falei, porra, tá sabendo, tá sabendo, não. Melou o quê? Não, o... Como é o nome do... Vilela. Vilela. Vilela e o outro lá, que era o supervisor lá, que era o Gaúcho também, que faleceu. Lilton Grauna. Lilton Grauna e o Vilela. E o Vilela, ó, você não vai ser mais vendido não. Melou, melou. Falei, como é que é? A torcida fez uma confusão. A torcida fez uma confusão. Não quero mais, não vai vender, não vai ser mais vendido. Naquela época não era igual agora. Só podia sair se o Fluminense vender agora. Porque se o cara pagasse, pô, então eu fiquei revoltado. Pô, já tava estressado, cara. Falei, pô, por isso que faz um monte de safado. Já não tem palavra. Aí eu falei assim, mano. Tinha que ter um irmão bandido pra dar um monte de... Aí eu falei, emoção. Aí, porra, é percante pra caramba. Porra, o Vilela me mutou, caramba. Aí deu merda pra ele, que nem eu queria saber se ele era bandido mesmo. Mas enfim... Foi aí que eu entrei no crime. Foi, foi... A partir daí eu roubei cinco band. Roubei cinco band. Foi na emoção, cara, entendeu? Aí, que mais uma vez não me venderam. Aí, Leandro, que é o maior lateral de direito do mundo, né? Claro, pô. Aí quando o Paulinha entrava no segundo tempo, o Leandro ficou atuando pra gente lá na posada. Putz, lá vai entrar o Paulinho pra me dar uma canseira do cara. Tem que logo dar uma porrada nele pra dar uma travada. Se ele falava, não. Então, pra mim... Falou lá na posada que o Paulinho foi o pior ponto esquerdo que ele marcou, pra marcar, era o Paulinho. E qual era o pior pra enfrentar, lateral? Era o Leandro e o Josimar, dois. Só tinha dois. Leandro e Josimar. Ele era chato aquele chato. Leandro porque, porra, um craque do cacete, perna direita que ele subiu. E o Josimar porque era uma raça, porra, um pulmão do cacete, pra passar aquele negão. Tem que ser foda. Eu falo a verdade, não tinha jeito. É que ele era, porra, essa porra. Não, tu librava ele e achava que ele já tava lá pra frente de novo. Pô, entendeu? No dia do gol que tu falou, eu, porque você é novinho, tá com uma moral de bater uma pauta, né? Não, então, no dia do gol, assim, um dia antes da concentração, eu tava com ele em casa vendo o jogo lá, São Paulo e... São Paulo, não sei quem. É uma final paulista. E o Sidney, que na época era a minha reserva lá na seleção, que era o ponto esquerdo, foi e fez um gol lá. E o São Paulo foi campeão e eu virei pra ele e falei assim, Caraca! Porra, bom demais fazer um gol, né? Porra! Na final, porra, deve ser... Pô, o Sidney, como é que é? Deve ser, porra, não sei, cara. Você fazer um gol já é bom na final. Aí ele falou, pô, quem sabe tu não for? Eu falei, porra, nem entro, como é que eu vou fazer? Aí fui pra concentrar. Na concentração lá no treino lá, quando acabou o treino, o Getúlio só contei pra todo mundo. O Getúlio me chamou, eu falei, Paulinho, hoje não é igual hoje, né? Hoje o nego acaba o treino e quer pegar seu carrinho embora. Antigamente o nego ficava batendo falta, pá e pá e treino aqui. Aí ele falou, vem aqui. Vamos bater umas faltas aqui, cara. Ele falou, ó. Porque o Getúlio também é outro cara aqui pra bater falta, né? Ele falou, não queira me copiar não, direito é o jeito, mas olha só. Aí ele falou a mesma frase que o falecido Telê, que o treino falava pra mim. Paulinho, a repetição traz a perfeição. Então você bota ali, vai botando, vai botando. Aí o Getúlio, pá, pá. Eu fui treinando falta ali. Ele falou assim, eu nunca mais me esqueço, cara. Ele falou assim, Paulinho, se você entrar no jogo e tiver uma falta, bate no canto de Jumar. Mas ele sai antes. Lá em São Paulo eu fiz vários gols quando ele tava no Palmeiras, no São Paulo, porque ele saia antes. Eu falei, Getúlio, você tá igual o meu irmão, eu não sei se eu vou entrar. Mas bota isso aí, vamos treinar. Ele falou, treina aqui, só batendo no... Eu só treinei aqui, pá, pá, pá. Mas todo mundo viu o Tadelei, o Nelsinho. Porra, na hora que aconteceu a parada falta, eu só pensei naquilo, cara. E o seguinte, eu falei assim, pô, Tadelei, deixa eu bater. Eu falei, Tadelei, deixa eu bater. Porra, eu treinei aquilo, deixa eu bater. Sabe qual foi a sorte, ô Sérgio? O Tadelei convenceu o Jandia a deixar eu bater. E o que aconteceu? Eu só pensava naquilo, eu falei, pô, se ele deixar eu bater, eu vou bater. Eu me preparei, confiei no treino, e me afastei e falei, se ele deixar, eu vou bater no canto dele. Não quero nem saber, vou bater no canto dele. E o Tadelei falava assim, pô, Jandia, deixa o Cascata bater. Cascata, ele me chamou, deixa o Cascata bater. Por causa que tinha naquela, Cascatinho, tinha meu pai lá, era Cascata, Cascatinho, o Assis e ele botava. Aí ele me chamava aí, é isso aí. Aí eu deixei, o Assis que botei esse apelido, o Assis. Aí ele falou, deixa eu bater, aí o Jandia, chucro daquele jeito, quem batia era ele. O Jandia falou, pô, Jandia, a barreira, porra, não vai furar os caras. Aí o Jandia falou assim, rapaz, coisa de... Eu tô preparado ali, mas na minha cabeça, se ele deixar, eu vou bater no canto do cara. O Jandia falou assim, tá bom, tá bom, se a barreira fechar, você bate, deixa eu ver. Pô, só que o banco botou, não tinha como o Jandia bater, só se ele furasse também. Aí, porra, preparei, falei, aí Jandia, que eu não queria, né? Pô, se esse cara já é chucro, eu vou correr, ele vai me dar um tapão. Aí, porra, ele falou assim, e aí, chucrão, fala, fala. Aí ele falou assim, bate você, Cascado, bate você. Aí, quando ele ameaçou, pô, o Gilmar saiu mesmo. Pô, e a bola entrou. Então, são coisas que... O que mais que aconteceu, eu bati, trezentas faltam igual àquela, filho. Só tinha aquela, mas de tanto que eu batia, eu só fiz o que eu treinei. E você treinava com o Jandia? Eu já fiz, então. Então, o João Paulo, Zico, o João Paulo também, depois joguei com ele no... João Paulo Branquinho, no Corinthians. Depois, o João Paulo também me ensinou pra caramba lá. Então, eu gostava dele, batendo falta. Porra, Zico, Ailton Lira, ou sobre o Zenon, ou sobre esses caras batendo falta, Pitta. Entendeu? Esses caras, porra. Eu vi que os caras eram só colocados. Entendeu? E depois eu vi que era só jeito. Tudo na vida é jeito. Tudo é treino, é treino. Então, eu te juro que eu tinha batido, mas tudo com o Getúlio. Depois eu vim pra concentração, eu bati. Olha quem chegou aqui, Marcelo Rodrigues. Agora, não é surpresa dizer que ele começou no salão. Não é surpresa, não é surpresa. E assim, eu comentei showball depois, né? De ver o Paulinho daquela seleção maravilhosa, seleção de 83, Paulinho, né? Hugo, Heitor, Aloysio, Boni e Jorginho, né? Dunga, Giovanni e Jumar Popoca, Mauricinho, Maurinho Rão, Bebeto e esse Safera aqui, que tá na área. Então assim, eu era um pouco mais novo e ficava vendo, porra cara, como é que eu não consegui chegar nesses caras? Eu quero ser esses caras aí. E o salão ali, eu fazia a minha gracinha, mas me inspirando muito no que ele fez naquele momento ali. Pouca coisa mais velho e jogando, e driblando, e rabiscando, indo pra cima o tempo todo. Depois no Fluminense, vendo o meu Flamengo perder pra o time dele, sempre ele andando no segundo tempo, numa sacanagem dos treinadores que passaram por lá, porque era pra ele jogar o tempo todo, e sempre arrebentando. Então cara, a gente não era amigo, e do nada a gente virou irmão, em função dele ser treinador do Fluminense no Show Ball, e eu falar sempre dele, falar cara, esse cara é meu ídolo, porque porra, eu venho de uma geração, do Flamengo, o time do Júlio César, Urighele, e aí depois esse cara entrou no Fluminense, e aí porra, eu gostava muito do Zé Sérgio, um pouquinho antes também, sempre esses caras nessa qualidade. A tua relação com a torcida é maravilhosa. Não, eu também não falo mal do clube, entendeu, da torcida, tanto é que eu pergunto assim, é o que, eu sou tricolor, mas gosto muito do Corinthians, muito bem tratado no Corinthians, cara, eu adoro o Corinthians, os caras sabem, eu chego lá em São Paulo, mas eu sou tricolor, mas tem essa mágoa, porque eu tenho certeza absoluta, se eu venho do Mundial, e eles deixam de lanchar, eu podia estar disputando uma Copa do Mundo, entendeu, eu fiquei muito tempo preso no Fluminense, 83, olha bem, só fui sair do Fluminense, final de 87, eu fiquei esse tempo todo no banco, e fazendo gol de final, fazendo caramba, entendeu, então não tem sentido, poderia até que eu me deixasse ir, essa é a minha mágoa, só essa. Paulinho, o que é que representou o futebol na sua vida? Tudo, tudo, futebol na minha vida é o que eu sou hoje, é meus amigos, meu trabalho, a coisa que, sem futebol eu não seria o que eu sou hoje, não conheceria as pessoas que eu conheço hoje, então pra mim, futebol, aliás, sempre foi, então na minha vida, futebol é tudo, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei futebol. Quem vai te escolher daqui, um time só? Olha só, olha só, quem te marcou lá na bandeirinha, lá na bandeirinha. ó, não, aqui, deixa eu te falar uma parada, é, são todos irmãos meus amigos, então se eu falar, um, eu vou estar sendo injusto, vou estar sendo incoerente, porque aqui cada um, fez parte um pouquinho da minha vida, cada um, me ajudou, quando eu precisei, cada um curtiu, quando eu estava no auge, então aqui, por isso que essa galera aqui tem, sei lá quantos anos, a turma é da praia, porque, me conheceram com, 19 anos, 20 anos, e até hoje é a mesma coisa, então cada um, uns eu conheço, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas cada um, é um pouquinho da minha vida, no auge, no ruim, no bom, então todos, 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 estão no meu coração, tanto é que está aqui, isso aqui tem, então, porque a galera sempre foi amigo, então se eu escolher um, vou estar ali. É, 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 Essa abertura.